Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Entra. Como vai? Boa noite. Boa noite. Olha, eu acho que você perdeu a viagem, viu? O doutor Michel não vai poder te atender. Ah, tem alguém lá dentro com ele? Tá, ele tá com o último paciente. Não faz mal, eu entro depois. Mas sabe o que é que ele tá atrasado e ele vai ter que atender um chamado, mais ou menos com urgência. Você volta amanhã, tá bom? Ah, não faz essa carinha de drama, viu? Você volta e entra nas amostras amanhã. Olha aqui, o doutor Michel sempre te recebeu, não foi? Claro, sempre. Então, ele sempre recebe com bom humor, com paciência, tudo quanto é propagandista. Só que hoje o homem tá atrasado mesmo. Olha aqui, o doutor Michel sempre te recebeu, não foi? Claro, sempre. Então, ele sempre recebeu, com bom humor, com paciência, tudo quanto é propagandista. Só que hoje o homem tá atrasado mesmo. Vai complicar. No seu serviço? É. Não vai complicar nada, rapaz. Olha, amanhã você vem e traz as amostras. Pronto. O chefe lá, ele exige... Exige o quê? Eu explico. Eu tenho que visitar... Fala mais alto. Eu tenho que visitar um certo número do consultório todos os dias. Pois é, mas nem sempre isso é possível, né? Então, você chega lá e diz pro teu chefe... Sei lá, você inventa, por exemplo, que o doutor Michel não tava, que ele viajou. Se por um acaso o teu chefe ligar pra averiguar, eu confirmo. Hoje é você vem aqui, a gente conversa, você me dá até a amostra grátis, eu não sei teu nome. Armando? Armando? É. Armando, meu é Tereza, viu? Eu já sabia. Quer dizer? Vai. Então, Armando, você faz isso. Eu garanto que o teu chefe não vai engrossar por causa disso. Mas é complicado. Vai? Eu acho, pode ser. Meu Deus do céu, então você não tem um chefe, não? Você tem um carrasco, um bandidão. Você é engraçado. Armando, sabe que é a primeira vez que você sorriu? Eu? Posso te falar uma coisa, senão vai levar a mal? Claro. Eu achava que você não tinha dente nenhum, que você era banguelinha. Por que você achava assim? Sonia. Aqui. O que foi? Olha, Murilo. Boa noite. Boa noite, senhora. Obrigado, senhora. Até a semana. Até a semana. Eu tive que ir pensando, Adriana, bem lá. É aquele negócio que o doutor Closso falou. Por quê? Ele pediu tanto pra gente na casa dele, falou da filha que fica sozinha quando vem do colégio. A gente podia ir. Sônia, a gente não é parente do homem. Não tem sentido a gente ir lá pajear a garota. Não é pra pajear, Murilo. É somente pra fazer uma visitinha. Não custa. Eu tenho medo que ele comece a meter coisas na cabeça do Daniel. Serena, o seu filho é um rapaz esclarecido. Por favor, Orlando. Dá um jeito do Francisco parar com essas coisas de espiritismo aqui em casa. Eu gosto muito do meu irmão e não pretendo discutir com ele. Mas ela admira você, respeita. E eu a ele. Por isso não estamos bem. Muita gente me pergunta, como é que o senhor, um padre, pode ter um irmão espírita, frequentar a casa dele? E eu respondo, porque é meu irmão e porque é um homem de bem. Não estamos fazendo fofoca, hein? É, você seria incapaz. E eu? Bom, eu já vou indo. Onde é que está o Daniel? No quarto. Eu vou chamar. Não, 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 deixa, deixa. Vim me despedir. Ô tio, gostei de ver o senhor. Escuta, Daniel. Quanto a essas primordições... Não, 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 sem essa, tio. Sem essa é que a minha cuca está ficando fundida. Não, não, não. Ah, mas não há nada de anormal. O mundo está cheio de coincidências. É que as suas aconteceram muito próximas uma da outra. E por isso a turma estranhou. É legal. Mas não se preocupe com o que os outros disserem. E nem procure explicações metafísicas. Tio, tá legal, tudo bem. Mas como é que eu adivinhei que o senhor estava chegando? Antes do senhor bater na porta, hein? Ah, intuição, telepatia, isso aí é muito comum. Não é nem um bicho de sete cabeças. Tudo bem. Tá legal. Mas eu avisei aquela moça no bar. Ah, eu avisei. Como é que eu ia saber? Tá bom. O que é que aquela moça estava fazendo naquele bar? Bebendo, certo? É, pois então. Com certeza ela estava meio altinha e você disse aquilo. Para ela tomar cuidado quando atravessasse a rua. Como é que eu ia adivinhar que o Murilo naquele dia... Eu te conheço, Daniel. Eu te conheço. Você quis pegar um susto no seu amigo. E não me desminta. Daniel, isso não se faz. Podia ter sido muito pior. Dá-lhe cá. Boa tarde. Boa tarde. Ah, correspondência. Ah, obrigada. Ah, tenho uma aí pra senhora. Ah, é? Se o nosso amor é Um outro fallimento Não me la prenderou Con te, con lui Né con o vento Porque sou stato eu A sollevarti o leto Porque não te comprei E agora não te vendo Bela e triste, tu Nós trabalhamos com ele No supermercado Ah, e querem falar com ele? Quem é, Joana? Mas que surpresa, Sônia Que prazer, vamos entrando Boa noite, doutor Cláudio Eu não esperava Boa noite, boa noite Vamos entrando, vamos entrando Mas que prazer Então vocês resolveram Mas vamos entrar, fica à vontade Pois é, doutor Cláudio Você me falou tanto na sua filhinha Eu fiquei pensando E aí eu e Murilo resolvemos ir Poxa, mas não sabe como eu não agradeço A menina já chegou? Já, já chegou sim, ela vem toda semana Ela estuda num colégio de freiras em Itu Mas vamos sentar, fica à vontade Obrigada Vocês bebem alguma coisa? Um martini, um uísque? Um uísque E você, ô Sônia? Ah não, obrigada, não deu Nada? Nada Boa noite Boa noite Oi, Analu Deixa-se Essa aqui é a Analu Essa aqui é a Sônia e o Murilo Tudo bem? São funcionários lá do supermercado Ó, eles vieram especialmente por sua causa, hein? Pra levar um papo com você É, você é muito bonita, sabia? Obrigada Pois é, que coisa Não pensei que vocês viessem Doutor Bonita a sua casa É, é uma casa agradável É Vem, vem aqui o meu escritório Faz tempo que você trabalha com o meu pai? Acho que faz um ano mais ou menos, Analu Antes quem trabalhava com o seu pai era o meu pai Mas ele sofreu um acidente lá no trabalho mesmo Se afastou E daí eu fiquei no lugar dele É seu namorado? É O rapaz está lá interessado nos meus livros Ah, ele precisa ver a sua estufa É claro, mostra pra ele, Bifini Tá bom, eu mostro Ela me encanta É, sim Não, não, fica à vontade, fica à vontade Obrigada Mas, sabe, Sônia, eu nem sei como lhe agradecer Eu acho que só mesmo um momento de ordenado Ah, que isso, doutor Clóvis, por favor Não, é verdade, sabe, Sônia, eu sou Eu sou muito grato pra aqueles que Que atendem os meus pedidos Bom, quer dizer que esse sábado não vamos ter a senhora lá, não é? É, não, amanhã é sábado, é o meu dia de folga, não é? É Eu passei na oficina, peguei o carro E veio me buscar pra sair É isso Vai se arrumar um pouco, minha filha É legal, até já, amor Até já Daniel, a Ruth me deu uma notícia muito boa ontem Eu acho que dessa vez vocês estão criando juízo Não, eu acho que o homem deve buscar uma companheira E respeitar essa companheira Boa tarde Oi, Carola Ô, Daniel A Ruth me contou também que Que conhecer um tio seu, parece que ele é padre É, o meu tio Olavo É um padre pra frente, evoluído, amigão Ótimo Então vai ser ele que vai casar vocês Olha, eu vou mandar servir um cafezinho Com licença, o meu tio Claro, claro Quer dizer que vai casar mesmo? Tua irmã tá fazendo questão de botar o ancião no dedo, menina É Ninguém tá encostando a espada no teu peito É, também não disse isso, né, minha Amarra? Escuta, olha, Carola Eu não faço nada que eu não quero fazer Sacou? Não faz o quê? Vive dizendo amém pra tudo que a Ruth quer? Qual é, Carola? Não é nada disso Coitadinha da minha irmã Pobrezinha A Ruth é tão burrinha, né? Mas olha Ela ainda não percebeu que você não é homem de casamento Escuta Que papo furado é esse agora, hein, Carola? Mas por que você não disse pra coitadinha Tirar o cavalinho dela da chuva Que vai apanhar uma bela de uma gripe? Porque você não tá afim de casar Você tá afim da tua liberdade Carola Escuta aqui, mocinha Eu acho melhor você botar o nariz onde é da tua conta Tá sabendo? Não, por que isso, menina? Você é um bobão É igual aos outros todos Não enche, vai, Carola É isso mesmo O que é? Você tá achando que isso tudo vai dar certo? Não vai dar certo coisa nenhuma Não vai dar certo Você não vai aguentar uma barra pesada Você não vai aguentar essa barra pesada Não, meu filho Tá pensando o quê? Que a minha irmã, o quê? A última Amélia na vida Não é Amélia Não gosta de um confortinho Gosta muito E você também O que que é? Vocês? Mas é um par de vadios É um belíssimo casal Quem é que vai sustentar essa palhaçada toda? Não, me diz quem é que vai sustentar Ah, você não entende nada também Porque você é um bobo, um palhaço Que não percebe que... Carola Ah! Escuta, tua irmã me detesta Eu não fiz nada Deixa pra lá, Daniel Não, mas é muito chato, né, Ruth? Ah, desde que eu venho aqui Eu sempre notei que a tua irmã não ia com a minha cara Sempre notei isso Agora, por quê? Não sei, né, Bem? Ah, Carola, é assim mesmo Era acontecimento com as pessoas Ah, tá bom, tá bom Mas logo pra cima de mim, Ruth Por que comigo? Por que comigo, amor? Olha, eu sempre procurei Tratar muito bem a sua irmã Ser amigo dela Poxa Bevar um papo na maior Ela sempre me recebe Com duas pedras na mão Por quê? Por quê, amor? Ah, sei lá Olha, eu acho até que alguém Inventou alguma coisa sobre mim Ah, fez alguma fofoca Sei lá, alguma coisa Não é, Bem? Não é nada disso Pera um pouquinho Eu vou me despedir da mãe, tá? Tá, tá, tá legal Mas por quê, caramba? Por quê? Ah Peraí Carola Sai daqui Peraí, peraí, peraí Eu só quero uma explicação O que foi que eu te fiz? Falei que eu tinha vontade de falar Pronto Ah, peraí, Carola Eu acho muito bom isso É isso mesmo A gente deve dizer o que pensa, entende? A gente deve reagir Deve se defender Quando é agredido, entendeu? Agora, eu quero saber O que foi que eu te fiz Pelo menos, conscientemente Eu nunca te fiz nada Se eu te disse alguma coisa Que te ofendi Que te magoou Me desculpe Foi sem intenção Não sei Como você fez com o Murilo Contratou dois marginais Mas que isso, menina Essa história está superada Olha, olha, Carola Ele até já me pediu desculpas Entende? Eu não vou pedir Nem eu estou sugerindo Vai E quer fazer o favor De sair do meu quarto, Daniel? Escuta aqui, Carola Eu só vim pedir uma explicação Tá, e? Você se julga tão importante Tão... Sei lá o que Que eu não aguento Escutar uma verdade Mas que verdade Que você me falou, Carola? Qual foi a grande verdade? Que eu sou chato Eu sou bobo Eu acho que você é chato Que você é bobo Que você é ignorante Que você é cheio de ventre Carola Que você... Quer fazer o favor De tirar esse homem Do meu quarto Daniel, vamos Eu achei que você não devia ter, Eduardo É, tá bom, tá bom Mas eu precisava De uma explicação, né, Bem? Tudo bem Escuta Será que a tua irmã Não tá meio baratinada Porque ela tá fazendo Esse regime pra emagrecer, hein? Não Olha, amor Eu conheci um cara Que foi parar no hospital, hein? Essa história de regime pra emagrecer Deu uma crise nervosa nele, sei lá Não, mas a Carola Tá fazendo um regime Com prescrição médica Fez exame de colesterol De sangue, de tudo Tá tudo bem É? Uhum Mas ela não toma Moderador de apetite, não? Tá Então Olha, eu já ouvi um papo aí Que tá proibido, não tá? Não, tô sabendo Vamos, amorzinho Vamos, vamos Implicante, sim, senhora O Daniel não merece Ele sempre te tatou bem, Carola Ele é um chato Mas, meu Deus do céu Ele vai casar com o Ruth Não é com você Ainda bem Eu não queria ele Não, não quero não Mas nem pintado Agora o que não tá certo É você agredir esse rapaz Desse jeito, hein? Onde é que você vai? Eu vou visitar a Tereza Me dá o endereço dela? Eu escrevi no livro de telefone Eu morro A troco de querer visitar a Tereza, hein? Ué, não deu vontade Só não saiu pra jantar aí Ontem com um cara É, eu contei pra vocês E o nome do cara É, então A senhora saiu pra jantar com o outro A minha irmã saiu com o outro O namorado Eu posso ir onde eu quiser Onde me der na telha Cada um na sua, né? Ah, Carola, peraí Você pode demorar Leva seu remédio Ah, não, mãe Não precisa Mas então não vá comer nada lá, tá? Eu não vou comer Tchau Chuvinha besta, hein, amor Tá bom, solteira, amor Ô, Carola, onde é que vai? Por quê? A gente dá uma carona, né, amor? Mas, claro Entra aí, fofinha Vamos lá Olha que fofinha É a bobozinha Mas a tua irmã, hein Eu disse fofinha Porque ela assim meio gorducha Deixa pra lá, amor Vamos embora, vai? Vou, vou, vou É esse aí o meu apartamento Então vamos Tony, espera Fica melhor eu ir na frente, não fica? Mas, Mariusco, você não tá com medo, tá? Não é medo, medo, Tony Amor Amor, a gente faz aquilo que eu combinou, tá legal? Espera, tá? Fazer o quê, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau